Oi meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como acabar com o Scab Hair em casa. Gente, pra quem não sabe, quando eu tava em transição capilar eu tive o Scab Hair e eu consegui acabar com ele totalmente usando essas dicas que eu vou contar pra vocês aqui no vídeo de hoje. Então fica ligadinha e fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou te dar uma dica extra que vai te ajudar a disfarçar o Scab Hair enquanto você não acaba com ele, tá bom? Então fica até o final comigo, já clica no joinha e vambora pro vídeo. O Scab Hair é uma parte do cabelo que é totalmente sem definição, gente. É uma parte super ressecada, ela geralmente acontece assim. Quando o nosso cabelo tem transição capilar, aí tem aquela parte alisada do nosso cabelo e tem a parte natural. Só que entre essas duas partes tem uma parte do cabelo que ela simplesmente não define, ela não tem definição. Ela não é nem tipo 2, nem tipo 3, nem tipo 4. Ela é um cabelo sem definição totalmente. O Scab Hair geralmente acontece com mais frequência durante a transição capilar. Mas existem muitos casos também de pessoas que tiveram Scab Hair depois do BC, depois do Big Shop. Então se você já passou pela transição e tá com Scab Hair, não se preocupe. Isso é normal, acontece com muita gente. E hoje eu vim salvar você e te explicar como é que você pode acabar com Scab Hair em casa. A dica número 1 que mais me ajudou a acabar com Scab Hair no meu cabelo foi o cronograma capilar. Eu sempre falo com vocês do cronograma capilar, gente, porque é algo que realmente transforma o cabelo. Existe o seu cabelo antes do cronograma capilar e o seu cabelo depois do cronograma. São dois cabelos diferentes, gente, porque realmente o cabelo fica transformado com o cronograma. O cronograma capilar é uma agenda pro seu cabelo em que você vai colocar no seu cabelo tudo o que ele precisa. O cabelo vai responder, gente, isso é certo. Eu fiz um vídeo falando só sobre cronograma capilar. Então se você ainda tem dúvidas, não sabe o que é o cronograma, não sabe como seguir, esse vídeo tá super explicadinho. Eu tenho certeza que você vai conseguir entender e seguir o cronograma capilar. Então eu vou deixar o card aqui em cima pra você ir lá assistir esse vídeo também. A dica número 2 é lavar o cabelo na água fria. Gente, eu sei que tem muita gente que não gosta de lavar o cabelo na água fria, mas se você quer que o seu cabelo te dê um resultado bom, você vai ter que fazer alguns sacrifíciozinhos aí pra ele poder te dar essa resposta. Principalmente se você tá com Scab Hair e quer que isso acabe, você vai ter que abrir mão aí da sua água quentinha e lavar o cabelo na água fria. O cabelo gosta muito mais, gente, de ser lavado na água fria. Ele responde muito melhor, fica muito mais bonito, com mais brilho. E o Scab Hair nada mais é do que um cabelo extremamente ressecado. Então se você já tá com Scab Hair e ainda lava o seu cabelo na água quente, só vai piorar a situação. Então essa é uma dica valiosa. Comece a lavar seu cabelo na água fria que já vai dar um resultado maravilhoso. A dica número 3 é fazer uma equitação noturna. Eu vou explicar pra vocês o que é isso. Se você não sabe ainda, não se desespere. É muito fácil, gente. Depois do cronograma capilar, com certeza, uma equitação noturna foi o que mais me ajudou a acabar com o Scab Hair. Uma equitação noturna é o seguinte, você vai pegar um óleo vegetal. Pode ser óleo de coco, pode ser azeite extra virgem, pode ser óleo de rícino. O que eu mais gosto é o óleo de coco. Foi o que deu mais resultado no meu cabelo. Aí se você for lavar o seu cabelo amanhã, hoje à noite, você vai passar o óleo no seu cabelo. Vai passar na raiz também, gente. Não tem problema passar na raiz, tá bom? Aí se você quiser passar no comprimento todo, pode também. Eu gostava de passar desde a raiz até as pontas do meu cabelo. Aí você vai ou colocar o seu cabelo, colocar uma toquinha no seu cabelo, ou então cobrir o seu travesseiro e dormir com aquele óleo no cabelo. Aí quando for no outro dia, você lava o seu cabelo. Eu fazia isso aí praticamente todas as vezes que eu ia lavar meu cabelo. Eu sempre dormia com óleo no meu cabelo um dia antes, e no outro dia eu lavava o cabelo. Gente, o resultado é incrível. Não só pra quem tem Scab Hair, mas pra quem não tem também, vocês vão amar. Eu fiz um vídeo falando só sobre umectação, e eu vou deixar aqui em cima o card também, porque aí você consegue saber um pouquinho melhor sobre essa dica caseira que é maravilhosa, e que ajuda muito os nossos cabelos. A dica número 4 é evitar a chapinha e o secador. Como eu falei com vocês da água quente, que danifica o cabelo, chapinha e secador então nem se fala, né gente? E se você já tá com Scab Hair, vai danificar em dobro, né? Então, evitem secador, evitem chapinha. Mesmo que o secador for com um difusor, e for pra secar os cachos mesmo, ou for pra fazer uma texturização, evita usar na temperatura quente. Usa na temperatura fria. Se você tá com Scab Hair, evita tudo que tiver temperatura quente. Combinado? E como eu falei pra vocês que a gente teria uma dica extra, essa dica não é pra acabar com Scab Hair, mas ela vai te ajudar a disfarçar. Enquanto você vai seguindo as dicas que eu te dei nesse vídeo, você já vai ter um auxílio ali pra poder disfarçar o Scab Hair na próxima finalização que você já fizer. Então a dica é o seguinte, quando você for finalizar o seu cabelo, antes de passar o creme, pega um óleo, pode ser óleo vegetal, pode ser óleo reparador de pontas, um óleo pro cabelo, pega um pouquinho e passa na parte que seu cabelo tem Scab Hair. Aí depois você pode fazer sua finalização normalmente. E gente, sério, desde a primeira vez você já vai conseguir ver um resultado diferente. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu tinha Scab Hair eu também fazia isso e dava muito certo, definia bem mais o meu cabelo. Mas se lembrem que essa é só uma dica extra pra disfarçar o Scab Hair. Você tem que seguir todas as dicas que eu dei nesse vídeo se você quiser acabar com o Scab Hair de uma vez por todas. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês. Testem todas as dicas que eu dei aqui nesse vídeo e me conta aqui nos comentários o que você achou, qual que foi o resultado. Tira uma foto do seu cabelo e me marca lá no Instagram pra eu ver, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no joinha pra mim, que isso é muito importante. Se inscreva no canal se você for nova por aqui e ative as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!